Voltei nesta segunda-feira maravilhosa de dois vídeos extras, dois vídeos extras, é uma coisa muito boa. E vocês viram outro sobre os wargs? Wargs. Mas agora vamos falar de coisa boa. Vou apresentar para vocês uns seres incríveis que vivem lá na Terra-média. São as grandes águias. As grandes águias eram imensas aves inteligentes, gentis e de coração muito nobre. Percebam que eu estou falando das grandes águias, porque as outras águias, as comuns, podem ser bem diferentes das que eu vou falar aqui agora. As grandes águias são os animais mais nobres que existem. Vocês sabem por quê? Porque elas falam. Mas não falam uma língua específica delas. Elas falam a língua dos homens e dos elfos. São águias bilingües. Isso porque foram criadas por dois deuses em conjunto. Yavanna, a rainha da terra e dos animais, e Maui, o rei dos ares. Foram criadas junto com os primeiros animais, lá no comecinho do mundo. E por isso, sempre receberam grandes missões. E uma dessas missões sempre foi proteger os homens e os elfos, como se fossem os olhos dos deuses. Elas são chamadas de grandes águias porque são grandes mesmo. Uma águia dessas pode levar um homem montado em suas costas. Imaginem que de asas abertas elas têm quase uns 20 metros. E além desse tamanhão, as águias têm uma supervisão, capazes de enxergar uma coisa muito pequena, numa distância muito grande. E sabe? Tem uma coisa que essas águias odeiam. Gobelins. Elas odeiam gobelins. Não sentem nem um pouquinho de medo deles. E sempre que podem, interrompem os seus feitos malignos. É até normal elas não gostarem de gobelins, né? Porque eles são mesmo detestáveis. Então depois desses dois vídeos extras maravilhosos, eu deixo um beijo pra vocês. E amanhã tô de volta. E vamos juntos saltar da frigideira para o fogo. E amanhã tô de volta.